Eles acabam de saber o resultado das provas do Enem e estão satisfeitos com a pontuação. Alícia, de 21 anos, Lucas e João Vitor, de 17, fizeram em média 750 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio. E apesar de também terem feito provas de vestibular em algumas universidades do país, também vão tentar vagas pelo SISU, um sistema de seleção unificada. A Alícia quer estudar medicina. Eu pretendo ser cirurgião, mas sempre ajudando os outros. Achei isso uma área legal. João Vitor decidiu no ano passado que o que gosta mesmo é de engenharia mecatrônica, aquela que lida com máquinas industriais e robôs. Eu fui amadurecendo mais, tendo uma visão de mundo melhor e acabei decidindo por engenharia. O Lucas espera o resultado do vestibular para direito na USP, mas também vai tentar a vaga pelo SISU na UNB em Brasília. Eu acho que eu consigo passar em todas as faculdades direito do Enem e vou aguardar os resultados agora. Mas eu acho, sim, o Enem é uma prova muito inteligente. A primeira condição para se inscrever no SISU e tentar uma vaga em universidades públicas é não zerar a prova de redação. As inscrições vão do dia 22 a 25 de janeiro e devem ser feitas pela internet. O aluno tem a opção de escolher mais de uma instituição de ensino e cursos diferentes. Ele pode fazer em qualquer um dos dias, porém, se ele fizer a inscrição no dia 22, a nota vai sendo atualizada a cada dia. Então, ele consegue perceber se ele conseguiu nota para passar naquela instituição que ele tinha escolhido. E aí, se por acaso ele não tiver conseguido o resultado positivo, há como ele fazer uma reopção de instituição, uma reopção para ele realmente jogar um pouco com a nota que ele tiver tirado para realmente aproveitar os pontos do Enem. Em todo o Brasil, mais de 4 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem. Apenas 55 atingiram a pontuação máxima, mil pontos. E mais de 100 mil candidatos zeraram as provas. O SISU oferece mais de 230 mil vagas em 129 universidades de todo o Brasil. O Enem veio exatamente para poder simplificar um pouco o processo. Algumas instituições têm realmente aderido ao Enem, mas vamos verificar como é que vai ficar esse ano, né? Porque, dada a mudança de governo, algumas mudanças que houve, então haverá algumas modificações para algumas instituições. Uma goiana conseguiu nota mil, que é a nota máxima, na redação do Enem. Foi sobre manipulação do comportamento dos usuários na internet e eu achei muito difícil e realmente não esperava essa nota.